Todo mundo já ouviu falar no senso comum de que jogos violentos causam comportamentos agressivos, certo? Esta temática violenta tem me chamado a atenção no jogo recente que eu andei jogando, o lançamento Ruiner, um jogo de ação com elementos de RPG em visão isométrica, e que chama a atenção pelo seu visual inspirado, segundo os desenvolvedores, em animes de ficção dos anos 80 e em obras de cyberpunk. Ruiner se passa em 2091, na fictícia cidade de Raincock, e essa sua estética cyberpunk, mesclada com o frenesi assassino de explodir o botão, dando pauladas e disparando tiros em seus inimigos até cair o cu da bunda, é algo que poucos jogos conseguem construir hoje em dia. O jogo em questão aqui citado foi produzido pela Recon Games, mas distribuído pela nossa amada Devolver. Fato esse tem me chamado muita atenção. A Devolver Digital tem sido responsável por nos apresentar vários desses jogos com uma temática violenta. Neste vídeo, usando apenas Ruiner como exemplo, irei analisar o que essa temática violenta causa em nós, jogadores, através de um viés psicológico, social e biológico. Pois mais uma vez, iremos além do jogo. A violência em jogos é uma questão que já foi trabalhada por psicólogos, mas isso tem pouco tempo. Os dois primeiros estudos sobre jogos violentos e psicologia datam lá de 2002, com os pioneiros Brad Bushman e Craig Anderson, comentando que jogos eletrônicos podem tornar indivíduos mais agressivos, e que isso, consequentemente, pode gerar sintomas de nervosismo, levando o indivíduo à depressão ou a uma vida sedentária. Isso foi dito lá em 2002. Você precisa entender que na época não existiam tantos estudos voltados a jogos. As pesquisas foram se atualizando e novos autores surgindo. Todos esses estudos geraram duas formas de mensurar quem joga videogame, a positiva e a negativa. Para analisar melhor esses fatores positivos e negativos, resolvi então exemplificar os mesmos com o jogo Ruiner e a sua primeira fase. Nesta primeira parte, ganhei praticamente todo o jogo, a estática do cenário e suas milhares de cores chamam muito a atenção. Suas cores vermelhas aqui são sempre inquietantes e dando um destaque ao plano do jogador, mexendo com a percepção de quem joga e de como o jogo irá funcionar dali adiante. A cor vermelha, para a psicologia, é um sinônimo de excitação e preparação. Como o Ruiner é um jogo de ação, o jogador tem a percepção atiçada pelo vermelho, gerando uma excitação pela violência. A atenção é gerada pelos constantes flashes que recebemos de alguma voz estranha, com algumas frases como Mate o chefe. Que chefe? Por que devemos matar ele? Horas, é um jogo de ação e violência. É claro que vamos matá-lo. Esse será nosso primeiro pensamento. A atenção também é gerada pelo som do jogo. A todo momento em que encontramos inimigos, a tela cria tons de vermelho. E quando batemos nele com um taco, o sangue deles é espalhado pelo cenário, causando caos, mesclando com a música que sobe alguns tons. Tudo isso criou uma amálgama, para o nosso cérebro criar ainda mais atenção ao jogo. O tutorial nas primeiras fases também nos apresenta diversos modos de se controlar o personagem. Modos extras que serão necessários nas próximas batalhas durante todo o jogo. Como as formas de atacar, a melhor maneira de usar o escudo, como defender-se e o melhor jeito de esquivar-se. Para isso, afetaremos a nossa memória visual e a mesma irá trabalhar durante todo o jogo. E tudo isso ficará mais fácil com a curva de aprendizagem que ela trará mais adiante. Aí então, iremos consolidar a mecânica mental e as terapias de aprendizagem psicológica. Por fim, mais um aspecto positivo é a empatia que criamos pelo personagem principal de Ruiner. Ela é criada através da sua história. Seu personagem sobe uma lavagem cerebral e tem a mente hackeada. Em sua trama, o personagem precisa salvar o seu irmão que está sendo aprisionado por vilões caricatos e com nomes que são até clichê, mas ao mesmo tempo, são interessantes pelo mundo cyberpunk em que o jogo se passa. E todos esses fatores positivos sempre serão agregados cada vez mais por quem joga videogame. Ficamos, sim, mais espertos, mais ligados nos controles, nos jogos, no level design, no que o jogo quer mostrar. Tenta colocar aí o seu amigo ou o seu avô que nunca mais jogou videogame desde a época do Atari para jogar algo assim hoje em dia. É impossível. A aprendizagem dele precisa novamente ser passo a passo. Apesar dos aspectos positivos citados anteriormente, pesquisadores ainda insistem em aposentos apontar fatores negativos do uso do videogame e dos jogos, como a obsessão pelos mesmos, o sedentarismo, o aumento da ansiedade, da agressividade e, em alguns casos, gerando depressão e levando até mesmo ao suicídio. Em Ruiner, podemos relacionar o aumento da agressividade com a música. Apesar dela instigar na percepção, ela pode ficar mais impactante, gerando mais agressividade inconsciente na hora do jogador atacar seus inimigos. Ou até mesmo quando morremos em algum chefe ou alguma parte difícil, podemos também nos descontrolar, gritar e dar o famoso raid kit do jogo. E isso também poderá, sim, ser usado externamente. Estudos apresentam que um jogador pode, sim, se tornar agressivo diante de pessoas após horas constantes sofrendo nas jogatinas estressantes ou ser levado ao sedentarismo por passar vários dias e meses jogando. Mas, felizmente, ao contrário dos fatores positivos que eu citei lá atrás, os negativos sempre, sempre serão ligados a casos extremos. Pontos extremos são apontados atualmente pelo DSM, o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Ele assina a causa e coloca Internet Game Disorder como um transtorno mental grave. Os critérios gerais propostos para o indivíduo possuir vício a jogos e Internet são esses. Preocupação excessiva com jogos da Internet Sintomas de abstinência quando a Internet ou jogos são retirados do mesmo Aumento progressivo de tempo jogando na Internet Tentativas frustradas de controlar esse uso Uso excessivo contínuo, apesar de reconhecer os problemas psicossociais decorrentes Perda de interesses, hobbies anteriores e formas de diversão como resultado do uso maior dos games ou Internet Uso da Internet ou games para escapar ou amenizar o desconforto emocional Esconde ou minimiza a quantidade de uso quando indagado a respeito por familiares, terapeutas ou outros amigos Prejudicou ou já perdeu relacionamentos significativos, trabalhos, estudos ou oportunidade de carreira por conta do uso de jogos ou Internet E eu repito aqui, casos como o do DSM são ligados a sintomas extremos de jogadores compulsivos Se você acha que possui 4 ou mais desses sintomas ou conhece alguém que os tenha Aconselho a procurar uma ajuda especializada Por fim, Ruiner é só um exemplo de como os fatores positivos são melhores apresentados em jogos Não só ele, jogos da maneira geral que contam boas histórias ou não fazem quebrar a cabeça com algum tipo de puzzle Por isso, sempre farão bem a nossa mente, quando usados, é claro, com moderação A violência citada no título do vídeo nada mais é do que apenas um dos elementos de um jogo que podem ou não gerar comportamento agressivo Tudo aqui depende da pessoa, da cultura da mesma Do lugar onde vive, das pessoas com que convive Então, não só o jogo, mas livros, filmes, novelas, música e qualquer forma e expressão de arte poderá assim ser o estopim para algo bom ou ruim Cada caso é um caso E cada pessoa irá reagir da sua maneira única Tudo irá depender Mas, essa é a graça de se jogar videogame Além da nossa imersão Pontos positivos, pontos negativos Podemos descobrir um mundo novo para a nossa mente a cada gameplay jogar Oh sim, obrigado por assistir o vídeo até o final Se você quer ajudar o canal e ter o seu nome no final dos vídeos por favor, clique no link da descrição Se não puder, tudo bem Apenas curta o vídeo, divulgue para a sua turma Inscreva-se para receber todos os vídeos e me siga nas redes sociais